Tem muito tempo de conseguir aqui, eu acho que vai sair, vamos ver. O que você vai conseguir? Vamos ver. Vamos ver se vai agora. Tá aqui. Transferindo. Primeiramente eu acho que vai sair a folha laranjinha. É, eu acho que vai, né, rumo? Não, rumo. Vamos só piscar a luz branca aqui. Começou o barulhinho. Vai calibrando. Vamos só piscar a luz branca aqui. Eu vou imprimir na foto mesmo. 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 É isso aí. Eu vou imprimir na foto. Eu vou imprimir na foto.